Fala, galera! Professor Geraldo Neto voltando aí. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em atos administrativos, perfeito? Show de bola? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar atos simples, complexos, compostos e dando continuidade às classificações, ok? Vem comigo. Cai muito em prova isso, tá? Olha só. Ato administrativo simples, complexos e compostos. Galera, simples, complexos e compostos. Isso daqui, você pode ver divergências doutrinárias acerca disso. O que eu estou colocando para você é o que é majoritário em concurso público, perfeito? Então, vamos cair dentro, tá? Olha só. Ato administrativo simples. É aquele que resulta da vontade, da manifestação de vontade de um único órgão. Seja ele unipessoal ou seja ele um órgão colegiado. Isso é irrelevante, beleza? Aqui, ó. Sendo irrelevante o número de agentes que participarão da edição do ato. A edição do ato simples, ela depende da vontade de um único órgão e independe de aprovação ou homologação posteriores. Por que eu estou falando isso? Porque se depender de uma homologação, de uma aprovação, dependendo de como vai se dar essa aprovação, essa homologação, eu posso ter um ato complexo, um ato composto. Então, pensa. Se um único órgão pratica aquele ato e não depende mais de nada, eu estou diante de um ato simples. Perfeito? Aqui, ó. Exemplo. A edição de um parecer sob a responsabilidade de determinada autoridade administrativa ou o despacho de um servidor ou uma decisão proferida por um conselho de contribuintes. Perfeito? Isso é um ato simples. Beleza? Eu não vou depender de ninguém, de mais nada. É um ato simples. Acabou. Não tem como você errar isso daí na prova. Tá bom? Aqui, ó. A decisão proferida é um conselho de contribuintes. Nesse caso, apesar de ser composto de vários membros, ou seja, apesar daquele conselho de contribuintes, daquele órgão ser um órgão colegiado, a decisão é uma só, representando a vontade da maioria. Perfeito? Então, embora seja um colegiado, aquele colegiado pode ditar um ato simples. Perfeito? Show de bola? Vamos embora. Vamos adiante. Ato administrativo complexo. É aquele que depende da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos para que ele seja editado. Então, olha, simples, um único órgão. Ato complexo, dois ou mais órgãos. Eu tenho que ter a manifestação de todos para que ele seja editado. Perfeito? Aqui, olha, apesar de ser um único ato, lembre-se, o ato complexo é um único ato, mas ele carece da manifestação de mais órgãos, de dois ou mais órgãos. Apesar de ser um único ato, é necessário que exista um consenso entre diferentes órgãos para que possa produzir efeitos desejados. É possível citar como exemplo os atos normativos editados conjuntamente, pois dois ou mais órgãos, tais como portarias, conjuntas editadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil, elas devem chegar no consenso. Perfeito? Estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá, continuando aqui com você. Olha só. Aqui, editadas pelo Poder Judiciário. Exemplo, a portaria conjunta 01 de 2007, que regulamenta adicionais e gratificações no âmbito do Judiciário. Ou seja, eu tenho vários exemplos para trabalhar isso com você. Um exemplo que é muito bacana, que cai muito em prova, é a aposentadoria. Porque eu tenho a manifestação do órgão que pertence ao servidor e a manifestação do Tribunal de Contas. Após as duas manifestações, é que eu tenho a prática de um único ato, que é o ato de concessão da aposentadoria. Perfeito? Depois eu vou botar isso tudo no quadro para você. Olha só. Continuando com você aqui. Nesse caso, deve ficar claro que existe uma manifestação conjunta de vontades. Eu não tenho uma manifestação principal e a outra acessória. É uma manifestação conjunta de vontades. Grave isso. Perfeito? De todos os órgãos envolvidos antes do ato ser editado. Por outro lado, o ato administrativo composto é aquele em que apenas um órgão manifesta a sua vontade. Todavia, para que se torne execuível, é necessário que outro órgão também se manifeste com o objetivo de ratificar, aprovar, autorizar ou homologar o ato. Então, você está percebendo que eu tenho uma manifestação principal e uma manifestação acessória. Essa acessória pode ser uma autorização, uma aprovação, uma ratificação, uma homologação. Perfeito? Foi? Olha só. Nesse caso, o ato composto, o seu conteúdo é definido por um órgão. Mas, para que ele produza seus efeitos, é necessário a manifestação de outros órgãos. Perfeito? Aqui, um exemplo, como ato composto, podemos citar a nomeação dos ministros do STF. Aqui, nas palavras da própria Edipietro, ela diz, teríamos um ato principal, que é a nomeação efetuada pelo presidente da República, e outro acessório secundário, que seria o quê? Aquela sabatina feita pelo Senado Federal. Porque somente após a sabatina é que vai ser ratificada aquela nomeação feita pelo presidente da República. Perfeito, galera? Sim ou não? Estamos juntos? Olha só, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito para não confundir composto com complexo. Por quê? O complexo, ele depende da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos para que seja editado. Apesar de ser um único ato, é necessário que exista esse consenso entre os diferentes órgãos. Beleza? Somente assim ele vai produzir efeitos. Tá? A exemplo que ocorre na relação da aposentadoria, conforme eu já disse para vocês, somente após a manifestação de todos... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que vai prestar, que vai realizar o concurso da Polícia Federal 2018. Este concurso já foi autorizado. Segundo a portaria de autorização, o edital deve ser publicado até o dia 19 de outubro. É claro que eu acredito que deve ser publicado um pouco antes e é hora de se preparar. Nós aqui da LAConcurso, nós estamos fazendo um curso super competitivo, um curso com 180 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, detalhe, você receberá todas as atualizações durante esse período a custo zero aqui da LAConcurso. Tá certo, meus amigos? Este curso, top de linha, como esse professor que você acabou de assistir a essa aula demonstrativa, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00. E você vai estudar aqui na LAConcurso, com antecedência, com planejamento e foco. E eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo. E mais ainda, você vai gostar do nosso serviço. Gostou? Então, clique aqui embaixo, que nós temos aqui o link para você fazer a matrícula no nosso curso da PF 2018. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Tchau.